Pegue a sua Bíblia, se você puder, e acompanhe o texto em Romanos 1. Nós estamos indo pela maior carta jamais escrita, a carta mais influente, a carta que mudou o mundo mais de uma vez e que Deus se agrade em transformar a nossa igreja, virar de cabeça para baixo através disso. Vou ler o primeiro parágrafo de novo, pela quinta vez, e ver com vocês uma frase no verso 7, na segunda parte da mensagem da última semana, Romanos 1, 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu de antemão através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito de seu filho. Que nasceu da descendência de Davi de acordo com a carne e foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, de acordo com o Espírito de Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor. Através de quem nós recebemos graça e apostolado para trazer a obediência da fé entre todos os gentios pelo amor de seu nome, entre os quais vocês também são chamados por Jesus Cristo. Pai, eu peço por a sua ajuda agora para desdobrar a pequena frase, amados de Deus, que iremos focar nessa manhã. Senhor, faça o que Romanos 5, 5 diz, a saber, derramar o amor de Deus em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Nós não veremos, não sentiremos, não seremos transformados sem isso, e tu não receberás glória da nossa adoração e da nossa obediência da fé. Então, que o Senhor venha, ó Santo Espírito, e através da verdade, derrame o amor de Deus em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, eu peço, amém. Na última semana, focamos na frase do verso 6, os chamados de Jesus Cristo. Eu disse algumas coisas, vou resumir, vou tentar que fiquemos na mesma página aqui. Eu disse que é Deus quem chama para trazer pessoas em comunhão com Ele, com Jesus Cristo. E disse, e argumentei com textos, que não é apenas um convite para vir, mas é uma poderosa, divina e sobrenatural palavra com a qual Deus faz o que Ele comanda. E eu terminei a mensagem com 2 Coríntios 4, 4 até o 6. E acho que seria bom se fôssemos até lá, nas nossas Bíblias. Vamos abrir. São apenas dois livros, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios. Se você está em Romanos, você pode achar 2 Coríntios. Capítulo 4, versos 4 até o 6. Esses versos são para mim um dos mais importantes para entender a natureza da conversão e quem eu sou e como eu me tornei um cristão. De todos os versos da Bíblia, esses estão no topo para me ajudar a compreender quem eu sou e como cheguei até aqui como cristão. E eu quero que vocês saibam quem vocês são e como vocês chegaram até aqui. E eu quero que Deus receba a glória disso. Portanto, eu quero que vocês enxerguem como Deus realizou isso. Esses versos são a descrição. Eu creio no chamado de Deus para o seu povo. No verso 4, de 2 Coríntios 4, você encontra a razão de tão poucas pessoas ou tão poucas pessoas não enxergam a verdade de Deus em Cristo. Vamos ler. O Deus desse mundo, quer dizer, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, você tem uma conspiração aqui. Descrença humana, um tanto corrupta de um lado, conspira com o diabo do outro lado para cegar completamente o coração humano de enxergar a glória de Cristo no Evangelho. E se você não enxerga a glória de Cristo no Evangelho, você não irá crer em Cristo. Nós colocamos a nossa fé no que acreditamos ser verdade e belo e confiável e glorioso. Nós não colocamos a nossa fé no que acreditamos, num tanto de bobagem, estupidez e coisas esquisitas e irrelevantes como uma pedra de tropeço. Então, enquanto as pessoas estão cegas para a glória, elas nunca irão crer. O que nos conduz ao final do verso 4, de uma maneira desesperadora. Quem então será salvo? E os próximos dois versos descrevem duas coisas, dois tipos de ministérios que têm que acontecer para que qualquer pessoa se converta a Cristo e seja salva. Verso 5 diz, Nós pregamos Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como Seus servos, pelo amor do nome de Jesus. Jesus, essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Tem que haver uma palavra falada e uma vida vivida. Em crédulos, tem que ouvir o Evangelho através de um pregador ou de um pedaço de papel ou no rádio. E eles têm que enxergar uma realidade da vida como servo que Cristo produz no coração. Então, nós pregamos e nos damos como servos por amor a vocês. No entanto, o apóstolo Paulo está ciente. Você está ciente. Três de vocês vieram falar comigo no final do último sermão e disseram que naquele dia ou naquela semana vocês iam falar com um irmão ou um tio. Ou... Eu esqueci o outro parentesco. que é alguém muito difícil e vocês testemunharam e falaram de Cristo por anos e eles não creram. Então, verso 6 é a palavra de esperança nessa situação desesperada que nós conhecemos, sabemos sobre nós alguns de nós e sabemos sobre outros. Verso 6, em 2 Coríntios 4, diz Porque Deus que disse que das trevas brilhasse a luz isso é uma referência a Gênesis 1 quando Deus falou sobre a ausência de luz ausência de luz haja luz e da ausência de luz veio a luz é sobre esse Deus que Ele fala essa é a imagem que Ele quer que imaginemos um Deus criador que fala para o nada e alguma coisa pelo poder de Sua palavra a palavra cria o que é comandado Ele diz porque Deus que disse que das trevas brilhasse a luz é aquele que resplandeceu em nossos corações a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo vê o paralelo com o verso 4 no verso 4 Ele diz que o Deus desse mundo nos cega para que não enxergamos a luz da glória na face de Cristo a imagem de Deus mas agora Ele diz mas Deus pode vencer essa cegueira pode vencer essa resistência pode vencer a incredulidade e Ele pode amolecer aquele coração Ele pode levantar os mortos se Ele simplesmente dizer faça-se ou haja luz a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo haja e de repente o Evangelho e o Deus do Evangelho não é mais estúpido não é mais irrelevante não é mais uma pedra de tropeço não é mais uma estupidez não é mais uma bobagem espiritual se torna agora vida beleza poder sabedoria esperança preciosidade gloriosidade alegria tudo o que eu procurava e precisava agora eu enxergo foi assim que vocês foram salvos se vocês são salvos é bom saber como nos tornamos o que somos verso 7 esses cristãos Ele diz quem Ele chamou no verso 6 os chamados de Jesus Cristo Ele falou ao coração deles com sua soberana palavra Ele os acordou do sono da incredulidade Ele venceu a cegueira do diabo Ele removeu a dureza de coração Ele levantou os que estavam espiritualmente mortos como Ele fez com Lázaro quantas palavras Ele levou para tirar Lázaro da tumba 3 Lázaro saia daí e o morto de 4 dias reviveu e a única coisa que o fez viver foi Lázaro saia daí essa é a palavra de Deus isso não é John Piper isso é a palavra de Deus eu posso fazer um chamado a conversão mas somente Deus pode fazer um convertido ser chamado e Ele fez para esses cristãos romanos e para todo cristão neste lugar Ele fez por vocês é assim que vocês chegaram onde vocês estão vocês sabendo disso ou não foi assim que vocês se converteram Lázaro saia daí nós somos chamados os chamados de Jesus Cristo nós vivemos diz aqui entre os gentios mas nós pertencemos através do chamado soberano a Jesus nós não pertencemos a Jesus como pertencemos ao partido democrata ou ao partido republicano ou ao sindicato ou ao clube de Minneapolis nós pertencemos nós pertencemos a Jesus pela virtude de uma soberana e onipotente criadora palavra de Deus que trouxe a luz aquilo que chamou então pertencer a Jesus não é como pertencer a nada mais está enraizado no chamado do Deus Todo-Poderoso o que eu quero fazer nesta manhã no restante deste texto e deste sermão é aprofundar dar ênfase que Deus permita a sua experiência do chamado de Deus te mostrando que isso veio do amor de Deus por você particularmente e este chamado de Deus te garante no reino do amor de Deus que é diferente de qualquer outra experiência daqueles que não receberam o amor de Deus é isso que eu quero que vocês experimentem vamos ler o verso 7 aqui a todos os que são amados de Deus estamos em Romanos 1 agora não em 2 Coríntios 4 Romanos 1 7 a todos os que são amados de Deus em Roma chamados santos graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo a todos os que são chamados e todos os que são amados de Deus todos os cristãos conheça a si mesmo dessa maneira nessa manhã conheça-se mesmo dessa maneira que você é um chamado de Jesus Cristo e amado de Deus você se reconhece você diz eu sou um amado de Deus eu sou amado dele ele é meu isto é Deus falando a respeito de você meu amado você sabe que você é amado de Deus você sente isso isso é a maravilha da sua vida você vai para a cama e se alimenta disso você se levanta e bebe dessa fonte eu sou um amado do Deus todo poderoso e se não escute escute e receba o que isso quer dizer eu quero que isso cresça o seu entendimento do amor de Deus nessa manhã mas me parece que para muitas pessoas a única maneira em que eles pensaram ou meditaram sobre o amor de Deus por eles é da mesma maneira que eles pensam sobre o amor de Deus por todo mundo no mundo quero dizer eles nunca experimentaram a aliança do amor de Deus se você apenas conhece ser amado como todo mundo é amado você não conhece a aliança do amor de Deus e esse é o amor em que podemos nos alimentar esse amor nós podemos beber dele esse é o amor que é a nossa força é a nossa esperança é a nossa sólida segurança que vamos para a glória e não para o inferno me parece que na América na grande maioria dos círculos cristãos católicos protestantes e evangélicos o amor de Deus é algo leve descansa levemente sobre a igreja porque nós aprendemos apenas pensando que é oferecido a todos ou todas as pessoas do mundo deixe ver eu sou amado de Deus bem a Bíblia diz que ele ama todo mundo eu sou todo mundo então acho que ele me ama e se isso é tudo que você conhece do amor de Deus você vai passar fome e talvez até não será um cristão agora é verdade que Deus ama o mundo vou mostrar dois textos para provar isso antes de mostrar a coisa mais importante do mundo para os cristãos Mateus 5 44 ame os seus inimigos cristãos ame os seus inimigos para que vocês possam ser filhos de seu pai que está nos céus pois ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons e envia chuvas sobre os justos e sobre os ímpios ame os seus inimigos porque Deus ama os seus inimigos a evidência é que o sol nasceu em Mineápolis esta manhã não importa se está nublado o sol nasceu em Mineápolis esta manhã sobre centenas de milhares de pessoas que ignoram a Deus Deus isto é amor amor eu digo a vocês isso é amor um tornado deveria vir e arrancar esta cidade terremotos poderiam e deveriam vir e engolir casa após casa após casa após casa como julgamento isto é o que deveria acontecer em Mineápolis nesta manhã doenças deveriam andar soltas em Mineápolis nesta manhã levando milhares de pessoas a uma eternidade sem Cristo por sua rebeldia contra o evangelho e contra Jesus e indiferença contra a doce misericórdia de Deus operando diariamente sobre eles como o sol e eles não se importam nem um pouco Deus ama esta cidade ela está respirando outro texto que prova que Deus ama o mundo é João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o que significa um tanto claramente que você pode abordar qualquer pessoa no trabalho nas ruas ou no seu bairro e dizer Deus te ama tanto que ele enviou o seu filho para morrer por pecadores e se qualquer um incluindo você crer terá a vida eterna se você crer se você crer o filho de Deus vai conceder vida a você através da sua morte para todo aquele que crê então o Deus de amor é o Deus que amou o mundo pelo menos dessas duas maneiras provavelmente mais de duas maneiras sabe se você na sua experiência com Deus só conhece esse tipo de amor você não é um cristão eu tenho certeza que para muitos aqui isso é confuso você não sabe sobre o que eu estou falando o que é uma prova de como é leve e raso o ensinamento contemporâneo sobre o amor de Deus e porque eu estou permanecendo nessa frase durante todo o sermão em Romanos 1 7 olha ele diz eu estou escrevendo a todos os que são amados de Deus em Roma isso não parece que entre todas as pessoas em Roma eu estou escrevendo para aqueles que Deus ama não parece isso a todos os que vivem em Roma eu estou escrevendo para os amados de Deus não parece para mim como se ele estivesse dizendo o que eu quero que vocês pensem quando escrevo para vocês é eu amo todo mundo em Roma você aí você é um cidadão de Roma sim eu sou um cidadão de Roma então eu também devo estar incluído nesse amor por todos em Roma não é isso que o verso 7 está dizendo se eu escrevo uma carta para minha esposa e eu digo minha amada Noel eu te amo a graça seja com você que Deus te fortaleça ninguém 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 lendo essa carta vai pensar deixe-me ver John ama todas as pessoas porque ele é um cristão e cristãos são ordenados a amarem todos Noel é uma pessoa portanto é por isso que é chamada de amada ninguém leria essa carta dessa maneira a minha amada Noel ou seja eu amo a humanidade e você também portanto você é amada ninguém leria a carta dessa maneira então por que leríamos no verso 7 eu escrevo para os amados de Deus não é isso ele não quer dizer Deus ama o mundo você está no mundo portanto Deus ama você não perca isso Paulo não queria que você perdesse isso eu estou esticando nisso porque eu li o resto do livro eu sei eu conheço Romanos 8 e eu sei o que Romanos 8 diz sobre essa frase nós vamos ler antes do fim para esclarecer Paulo não quer que você perca isso ele não quer que incrédulos percam isso a saber que ele está escrevendo olha a frase a todos os que são amados de Deus em Roma e ele não quer dizer todo mundo em Roma ele quer dizer os amados de Deus todos os amados de Deus em Roma isso não inclui todo mundo em Roma ele escreve para os chamados de Deus os chamados de Jesus Cristo que são amados de Deus nem todo mundo em Roma é chamado de Jesus Cristo ele escreve para a igreja ele escreve para a sua noiva a sua esposa Deus está Deus está Deus está este amor é diferente do amor de João 13 16 este amor é diferente de Mateus 5 44 este é o amor da aliança eu escolhi Noel para ser a minha esposa e eu fiz uma aliança com ela em dezembro dia 21 de dezembro de 1968 e eu selei aquela aliança com o juramento sagrado e santo em frente ao Deus todo poderoso e pela graça eu nunca irei quebrar essa aliança e Deus selou essa aliança nos céus o que Deus juntou o que Deus juntou nenhum homem separe e ela é minha e eu sou dela e o amor que eu tenho por ela é absolutamente sem precedentes mesmo que existam várias outras pessoas que eu morreria por elas isso é o amor da aliança isso é o amor do casamento isso é um amor prometido isso é eu sou seu e você é meu e isso não é o amor geral que fez o sol nascer hoje pela manhã nessa cidade perversa é mais eu quero um amor maior do que o seu arremedo de amor a Deus eu quero que seja maior algo maior mais profundo mais doce eu não quero que você perca o que Deus tem para você como seu amado tantos evangélicos não tem a menor ideia sobre essas coisas o que eu falo a respeito das escrituras nessa manhã é Deus ama o mundo todo e você deve e você deve se arriscar e levar o evangelho onde você for e quero adicionar a isso que Deus escolheu uma esposa Deus escolheu uma esposa e ele fez juramentos a ela e ele se compromete com ela através da aliança do amor que é diferente de todo o amor do universo e ele mantém essa aliança e eu creio que isso implica na palavra do verso 7 a todos os amados de Deus em Roma agora talvez isso coloque algo muito pequeno numa frase o que eu quero fazer no restante da mensagem é voltar dessa frase ir para o antigo testamento através do padrão da história da redenção até Romanos 8 e finalizar com essa magnífica palavra em Romanos 8 vamos começar é apenas uma rápida busca aqui em como Deus está trabalhando no mundo ele disse que ia fazer uma nova aliança que ia fazer uma nova aliança um dia houve essa aliança no Sinai que ele fez através de Moisés em que ele ofereceu a lei para o povo e se apresentou como um Deus de perdão mas não dá plena influência do Espírito Santo conformando se com a lei e trazendo os como seus amados a diferença entre a antiga aliança e a nova é que na nova ele prometeu mover com um poder irresistível sobre os seus amados e guardá-los você pode ver em Ezequiel 11 Ezequiel 36 Jeremias 31 mas o meu favorito é Jeremias 32 40 e diz assim eu farei uma aliança eterna com eles de não me desviar de fazer lhes o bem porém o meu temor nos seus corações você enxerga a diferença aqui agora ele não está sentado olhando o que as pessoas estão fazendo com a oferta do amor dele diz está vindo o dia e uma nova aliança em que eu porei o meu temor nos seus corações e veja o efeito disso para que nunca se apartem de mim isto é casamento entre Deus e o seu povo esta é a nova aliança isto é um juramento isto é amor como nenhum outro amor agora aí vem Jesus Cristo ao mundo o filho de Deus por que por que ele veio existem várias formas de dizer isso vou dizer uma ele veio para comprar o benefício da nova aliança para o seu povo porque eu não mereço Jeremias 32 40 ter uma aliança eterna feita comigo ter o temor de Deus colocado no meu coração ser tão unido a Cristo que ele nunca vai me abandonar de onde vem esse tipo de misericórdia e amor para uma pessoa perversa como eu e a resposta é veio pela compra e do sangue de Jesus Cristo eu vou ler um texto chave aqui Lucas 22 20 na última ceia Jesus disse este cálice que é derramado por vós é a nova aliança no meu sangue a nova aliança está no sangue de Jesus ela é comprada pelo sangue de Jesus é mantida obtida e mantida e firmada pelo sangue de Jesus e a única garantia que eu tenho para crer que Jeremias 32 40 é meu é que eu confio no sangue de Jesus como a minha única esperança foi comprado para mim pelo sangue de Jesus saber que você é amado dessa maneira é a sua comida a sua bebida e o seu mel na sua vida saber que Deus fez uma promessa que um dia ele vai se mover ou se moveria em poder pelo Espírito para colocar o amor de Deus e o temor de Deus e a confiança no coração do seu povo e ele fez isso para impedir que eles o deixassem isso é precioso eu acho que não existe nada mais precioso do que ser amado dessa maneira eu não sei do que os cristãos se alimentam se não se sentem amados dessa maneira se você simplesmente se sente amado com um amor genérico que se aplica a todo mundo e não por um amor distinto pelo qual você foi coberto com uma relação de amor com Deus no qual ele jurou se dar e te guardar para ele através de todas as exigências da vida do que você se alimenta de onde você tira alguma garantia que você vai chegar na glória milhões vão para o inferno sendo amados por Deus no sentido genérico de onde você tira algum conforto se você não conhece o amor da aliança de Deus distintamente sendo favorável a você fazendo você ser dele como seu espírito em você e te selando para o dia da redenção inquebrável por causa do sangue de Jesus eu te conclamo a conhecer esse amor eu quero que você seja forte eu quero que você seja feliz o que Deus tem para você em Cristo um jovem veio falar comigo no primeiro sermão e ele disse eu agradeço a referência a velha aliança e a nova aliança eu sou judeu e eu sou convertido e você sabe que foi o judeu que me levou a Cristo ele é bem famoso ele disse e ele tem 58 anos hoje Bob Dylan e ele disse eu estou preocupado por ele não sei se ele é crente ele será guardado não é interessante eu amo eu amo aquele coração eu também não sei eu escrevi um artigo sobre ele ele foi entrevistado e perguntado sobre a sua antiga fé cristã não tão cristã hoje em dia quem é Bob Dylan e a resposta foi isso não é comigo baby isso não é comigo baby abre a porta que está quebrada abre a porta que está quebrada vamos orar por ele nós oramos por Bob Dylan volte para casa Bob Jesus se ele é seu traga-o para casa não o deixe ir pode haver retrocessos na vida cristã eu não estou dizendo que na aliança do amor de Deus não existam retrocessos é como Lucas 22 32 quando Jesus olha para Pedro e diz Pedro Satanás pediu para cirandar você para te peneirar como trigo mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter fortaleça os seus irmãos antes que o galo cante três vezes ou antes que o galo cante você me negará três vezes a aliança do amor de Deus deixa que essas coisas aconteçam mas quando você se converter eu oro por você eu oro por você Jesus está no céu orando pelos seus santos pleiteando pelo sangue que ele verteu pelos que são seus e se eles retrocedem ele os trará de volta é assim que oramos por aqueles que acreditamos que foram crentes Deus traga-os para casa ó Deus todo poderoso traga-os de volta em resposta às minhas orações e as orações do seu filho e as promessas de Jeremias 32 40 eu não os deixarei se afastarem de mim deixe-me finalizar com Romanos 8 vamos abrir comigo é bem rápido vocês precisam ver isso porque tudo em Romanos conduz a Romanos 8 e é o ponto alto do livro se vocês querem entender Romanos vocês precisam decorar Romanos 8 tudo conduz para lá e tudo flui de lá se você quer entender o capítulo 1 você tem que ler o capítulo 8 agora o que veremos é que além do maravilhoso e amplo amor de Deus pelo mundo existe um amor mais precioso e distinto que é o amor da aliança pela sua noiva o seu povo aqueles que são chamados que irá guardá-los para sempre verso 35 em Romanos 8 quem irá nos separar do amor de Cristo você enxerga o que ele está perguntando? ele está perguntando pode a nova aliança ser quebrada? é isso que ele está dizendo a nova aliança diz porei o meu temor em seus corações para que não se apartem de mim eu vou me responsabilizar por guardar vocês e agora Paulo pergunta alguma coisa irá nos separar? a aliança a nova aliança pode ser quebrada? e se não? por que não? e ele dá exemplos específicos de coisas que poderiam tribulação angústia perseguição fome nudez perigo espada ele pergunta isso pode nos separar do amor de Cristo? isso vai colocar em risco a nova aliança? isso fará Jeremias 32 40 não se concretizar? e a resposta agora no verso 37 é tão exuberante ele ele deixa fora a palavra não mas na verdade está lá não não elas não irão nos separar ele pula o não e coloca mais que vencedores em todas essas coisas em tribulação em angústia perseguição fome nudez perigo espada qualquer problema na sua vida que ameace te afastar do amor de Deus e te fazer incrédulo e começar a te conduzir para dúvida Deus vai conquistar soberanamente como? na próxima frase por meio daquele que nos amou veja cristão você tem que conhecer esse amor você tem que conhecer esse amor isso é mais precioso que palavras o que vai evitar que você seja separado do amor de Cristo resposta o amor de Deus quem nos separará do amor de Cristo todas essas coisas não nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou nós não seremos separados do amor de Cristo por causa da mantenedora aliança do amor de Deus você conhece esse amor você estima esse amor você vai para a cama e diz eu não posso crer ó Deus que o Senhor me escolheu que o Senhor colocou fé no meu coração que o Senhor fez ano após ano eu voltar para ti confessar os meus pecados e crer de novo e de novo eu não eu não sei como você tem qualquer segurança se esse amor mantenedor da aliança não é precioso para você olhe para as pessoas olha para as pessoas nessa igreja que estão deixando seus cônjuges e abandonando a fé você olha para elas e diz eu nunca faria isso eu tenho vontade própria eu sempre uso a minha própria vontade para ficar a minha vontade é invencível de onde você tira qualquer segurança que você não fará isso de dizer eu estou farto desse casamento eu estou farto desse emprego eu estou farto dessa igreja eu estou farto dos hipócritas eu estou farto de Jesus então eu vou embora daqui eu vou beber eu vou comer eu vou me casar eu não me importo se existe inferno você pode acordar amanhã se sentindo assim a parte do amor de Deus mantendo você é a única razão de você não acordar assim a minha única esperança está em Jeremias 32 40 comprado pelo sangue de Jesus por mim essa é a minha única esperança eu colocarei o meu temor nos seus corações eu colocarei o meu temor nos seus corações e não os deixarei se apartarem de mim e é claro o último verso do capítulo fala isso eu estou convencido que nem a morte nem a vida nem os anjos nem principados nem coisas presentes ou futuras nem poderes nem alturas nem profundidades nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor a palavra dita nesta manhã é de Deus vinda da minha boca agora eu te escolhi eu te chamei eu te justifiquei através da fé que eu te dei eu abtei em você pelo meu santo espírito eu te santifiquei eu trabalhei em você para que você se agradasse de mim e eu te trarei para a glória eu amo você eu amo você é dessa maneira que eu amo você se você não é um crente aqui agora uma ou duas questões para você apenas preste atenção conecte isso por que você está aqui como você chegou aqui não é maravilhoso não é maravilhoso que você está aqui e você ouviu essa mensagem estranha sobre o amor de Deus que você não ouvia fazendo o que você costumava fazer nesta manhã e agora você ouviu isso é maravilhoso isso é Deus então a minha segunda pergunta é não é Deus agora mesmo abrindo o seu coração para enxergar a glória de Cristo no evangelho não é isso? para que você enxergue o filho de Deus deixando os céus em glória tomando forma humana sofrendo e morrendo por pecadores ímpios rebeldes como nós pronto para ser aceito por todo aquele que crê e se assim for renda-se eu te amo em nome de Cristo em nome de Deus se renda a esse vislumbre de luz no seu coração e agora ele que é capaz de não te abandonar e deixar cair isso não é precioso? agora ele que é capaz de não te deixar cair e de te apresentar sem defeito diante do trono da sua glória em júbilo ao único Deus o nosso salvador através de Jesus Cristo nosso Senhor seja a glória e majestade e autoridade e domínio sobre todo o tempo e para sempre e todos os amados de Deus dizem amém fim da mensagem amém